Música Esse primeiro de maio é um primeiro de maio atípico, é uma tragédia que está acontecendo no Brasil nessa conjuntura. Mais de 40 milhões de desempregados, 660 mil pessoas mortas por Covid-19, por responsabilidade do Bolsonaro, corrupção devastadora no nosso Brasil e ameaça de ditadura. Então nós precisamos estender a mão, abrir os braços para todos aqueles que querem vir apoiar a luta contra a ditadura, a favor da democracia e em defesa da vida do nosso povo. Nós os Correios viemos com a luta intensa contra esse governo que quer vender uma estatal de grande importância ao Brasil. E também nós trabalhadores do Brasil em geral temos que lutar contra essa situação que nós estamos passando, a inflação alta, o desemprego alto e essa loucura que nós estamos passando, esse desgoverno. Esse primeiro de maio é o primeiro de maio da esperança, da esperança de voltarmos a ter a possibilidade de fortalecermos a democracia. É o primeiro de maio que vai dar o tom para que o Brasil volte a ter empregos, que os trabalhadores e trabalhadoras de todas as áreas, em especial do serviço público, da educação, possa voltar a ter alegria. Uma das coisas que eu almejo para 2022, uma boa eleição, para que a gente retire esse presidente Bolsonaro e ao mesmo tempo tenha maior investimento na área de educação pública, inclusiva, a revogação da reforma do ensino médio e mais investimentos nas universidades federais e estaduais. Falar do dia 1º de maio é falar de luta, é falar das conquistas que o povo trabalhador brasileiro conquistou e esse novo desgoverno vem tirando da classe trabalhadora a coisa tão linda conquistada que são os direitos do trabalho. Falar do dia do trabalho é falar de esperança, é falar de sorte, é falar do pão nosso de cada dia, é falar do alimento do nosso povo na mesa do trabalhador verdadeiro, que é o que está realmente faltando para a nossa nação. Falar do dia 1º de maio de educação